Sejam bem-vindos à nossa live número 2. E se você tá vendo isso na reprise, tá tudo bem, eu tô aqui pra poder fazer mais uma entrevista com alunos do curso meu e como ensinar pra vocês. Isso aqui é um quadro que a gente bate um papo com a galera, a gente conversa com vocês, troca uma ideia pra que vocês também possam inspirar outras pessoas, pra que vocês possam fazer com que outras pessoas se sintam inspirados e motivados por vocês, tá? Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Ontem teve uma história incrível, segunda, terça-feira foi história maravilhosa e hoje tem outra história. Cara, é história linda atrás de história linda. Tô com batom vermelho porque a maquiagem hoje não saiu por esse dano não. Tive que botar esse batom vermelho aqui, ó, pra dar uma disfarçada porque o trem hoje tá pegando, olha o cabelo, sararazão, porque hoje não deu como ajeitar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quem nunca teve um bad hair, gente, meu cabelo tá caindo demais, olha isso. Esse negócio de gestação, de mamentação. A roupa. Quem é mãe entende, olha isso. Você tá bonitinha e vai pra rua e quando você volta tá assim, ó, ó. Toda de leite vazada, fedendo leite o tempo inteiro. Mas simbora. Não deixa a peteca cair não e vamos junto, vamos lá. Tem um convidado muito especial, uma convidada muito especial aqui pra falar com vocês hoje, tá? E ela vende um produto que muita gente nem acredita que dá pra ganhar dinheiro vendendo. Só pra gente começar a conversa assim. Ela vende um produto que a gente não acredita nem que dá pra ganhar dinheiro vendendo. Sabe por quê? Tem muita gente que se bloqueia na hora de montar a sua loja online porque começa a achar que, ah, pro meu produto não dá certo. Pro que eu vendo não funciona. Ah, isso não é legal. Olha só a história que eu vou contar pra vocês hoje. Cadê, gente? Me chama aqui. Eu nem quero falar com vocês o que é o produto que eu acho. Porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas esse curso serve pra roupa, não vai servir pro meu segmento. Ah, mas esse curso serve, igual ontem, né? Pra quadros, não vai servir pro meu segmento. O legal é que todas as estratégias que eu faço, elas se aplicam a qualquer nicho, a qualquer segmento. Porque venda online é estratégia, venda online é campanha. E você não vende hoje quanto você gostaria de vender porque te faltam campanhas. E eu vou ensinar vocês a fazer campanhas. Eu vou ensinar vocês a fazer acontecer aí na sua loja online, tá? Hoje vocês vão ver uma aluna minha super convidada que vai falar com vocês sobre adesivo. Olha isso. Venda de adesivo. Quando é que você já imaginou a pessoa vender adesivo? Cadê eles, meu Deus? Depois eu vou chamar a G. Eu tenho várias pessoas pra eu poder convidar o tempo inteiro. Só que... Ó, chegaram. É bom adesivos. Só que o que eu quero mostrar pra vocês? Eu tô trazendo negócios novos pra mostrar pra vocês que existem oportunidades pra qualquer segmento. E existem muitas pessoas fazendo acontecer em segmentos diferentes, tá? Deixa eu chamar o pessoal do Boom Adesivos aí. Não tô conseguindo chamar. Aqui. Vem comigo assistir essa história hoje que é surpreendente. Tô toda trabalhada no vermelho hoje. Olha como eu tô bonitinha. Check. Maturidade é um negócio que nós não estamos tendo aqui nessa live hoje. Ai, deixa eu fumar. Olha esses pedidos aí atrás. Eu já tô vendo. Oi. Fica como? Ai, demais, né? Eu tenho muita gratidão por tudo que tu nos ajudou e nos ensinou aqui. Que, nossa, não tem explicação, assim. Nossa, eu tenho o antes e o depois da Sabrina. Ai, que linda. Mas, primeiro, se apresente pra gente. Conta pra gente quem você é. O que você faz e onde você mora. Eu sou Clarissa. Eu trabalho com adesivos personalizados e adesivos lindos. Para embalagens, para pequenos empreendedores. E eu moro em Florianópolis. A gente já tem sete anos a Boom Adesivos. E a gente envia pro Brasil todo. Até pra fora a gente já enviou agora. Que massa. Ô, Clar, conta mais. Como é que você me conheceu? Como é que surgiu a sua empresa? Como é que foi isso? Como é que você foi fazer adesivo e vender adesivo pela internet? A empresa começou através de uma necessidade que a gente teve. Eu e meu marido. Quando o meu filho, mais novo, a gente precisou colocar na creche. Então, eu queria algum adesivo mais resistente. Para identificar essas coisas. A mamadeira. Para na creche não confundir a mamadeira e usar do coleguinha. Então, foi aí que a gente começou a pesquisar materiais que fossem resistentes. Enfim. E numa dessas, a gente conseguiu um material bom. Coloquei no Facebook isso há sete anos atrás. Como aquela mãe de primeira viagem, né? Coloca tudo no Facebook. Então, eu coloquei ali. Falando que o meu filho ia começar na creche. Que as coisinhas já estavam tudo prontas. E várias amigas minhas começaram a pedir. Ai, onde você fez? Onde você fez? Naquela época, eu trabalhava numa multinacional. Mas eu não estava contente mais com o meu trabalho. O meu marido também não estava mais. E ali eu vi uma oportunidade. Eu vi que tinha demanda. Eu vi que tinha pessoas que também iriam ter interesse no mesmo adesivo que eu tive. E ali a gente começou a boom. Fazendo para os nossos primeiros amigos ali, né? E assim começou a boom. Há sete anos atrás, a gente começou com esse tipo de adesivo. Que a gente ainda faz. Mas agora, na pandemia, enfim. E te conhecendo, a gente teve um outro insight. Né? E como você me conheceu? Então, isso também é uma história que por sete anos, né? A gente já teve bons e maus momentos. E esse ano foi um ano que começou, né? Esse ano foi um ano que começou super difícil para a gente. No início do ano, eu tive problemas sérios de saúde. Eu acabei desistindo da boom. Eu fui procurar outro emprego. Até me emociono de contar aqui. Então, eu me recoloquei no mercado. Eu fui ser empregada de outra empresa. Meu marido também já tinha desistido da boom. E aí veio a pandemia. Eu tinha três semanas de trabalho. Eu tô emocionada também. Vocês judiam de mim demais. E aí, então, eu tinha três semanas que eu estava trabalhando nessa nova empresa. Que não era minha, né? Eu era uma funcionária. E veio a pandemia, né? Então, eles me demitiram. Uma das principais situações, né? Então, eles me demitiram. Eu com três semanas. A boom. Agora eu tô, graças a Deus. Mas, na época, foi uma situação bem difícil pra gente. Com nós, com dois filhos pequenos. As contas não paravam de chegar. A gente já tava totalmente desestimulado, né? Da boom. Enfim. E aí, foi quando eu te conheci. Então, eu conheci. Eu tive vários insights legais. Começou a me motivar e a pensar. Não, agora o que eu tenho que fazer é arregaçar as mangas e ir pra frente. É o que eu tenho pra fazer agora. E aí, eu vi, eu te conhecendo. Você me deu várias dicas. Uma delas. E eu acredito que ali mudou muito a nossa história. Começando. Foi de gerar... Já comecei. De gerar uma conexão com o cliente emocional. Não só entregar um produto e deu. E era isso que a gente fazia. Confesso que era isso que a gente fazia. A pessoa fazia o pedido e a gente entregava o pedido. E aí, quando eu te conheci, eu lembro que uma das primeiras posts que eu vi teu foi da embalagem. De entregar uma experiência. Não só entregar o produto que ele pediu. Mas sim surpreender o cliente. E aí, a partir disso, a gente pensou... A gente tem várias coisas, coisinhas aqui que a gente pode usar. Então, a gente começou usando o que a gente tinha em casa. Adesivinhos. A gente começou fazendo cartãozinho com frase motivacional. Que pra essa situação de pandemia, acho que ajudou muito. Criou. Todo mundo tá muito vulnerável nessa situação. Então, acredito que qualquer carinho que a gente tenha entregado. Além do produto que ele pediu. Criando essa conexão emocional com o cliente. Acho que fez assim, ó. Foi meio que uma... Eu ajudei os meus clientes entregando. E esses clientes viram também que poderiam fazer isso com os clientes deles. Então, foi meio que uma corrente, sabe? E aí, eles começaram a também ser meus clientes dos adesivos que eu fiz pra eles. Não sei se eu tô me fazendo entender. Porque você fez um adesivo pra mim. Por exemplo, um adesivo de fechar a caixa. Eu boto o papel de seda e você faz aquele adesivo que sela o papel de seda. Sim. E aí, você tem aí? Sim. Mostra aí, mostra aí. Eu tenho alguma... Eu fiz uma caixinha aqui. Uma que até já é pra um cliente de verdade. Então, aqui, ó. Tem um papelzinho de seda e aqui eu coloquei um adesivinho, né? Cuidado. Ao abrir o lacre, você vai se apaixonar. Né? E aí, uma mensagem também. Ó, não sei se eu tava dando pra ver. Tá. E aí, ela manda esse cartãozinho. Só que aí, o cliente dela, quando vê o adesivinho, vê o cartãozinho, ele volta e quer o cartãozinho também. E aí, ele quer exatamente aquilo que eu mandei. Ele quer fazer e proporcionar pro seu cliente, né? Então, virou meio que uma corrente. Eu fiz isso. Não pensando em vender, eu fiz isso pra agradar o meu cliente, né? Mas aí, acabou que essas vendas, esse produto também gerou uma oportunidade nova, né? E foi através do insight que eu tive com o teu, com as tuas dicas, com as tuas orientações, que isso rendeu. Outra coisa que eu tive, que isso acrescentou muito no nosso faturamento, foi... Eu tinha muito medo de investir. Nossa! Eu tinha muito medo de usar o dinheiro pra gastar num post patrocinado, por exemplo. Eu tinha medo de gerar uma mensalidade, por exemplo, e não dar conta. E hoje, não. Hoje, eu vejo que isso é um investimento e que nos traz muito mais. E foi através de ti, tu me libertou desse medo, assim, sabe? Eu tinha muito medo disso e foi muito bom. Foi muito bom pra nosso negócio. E quando você chegou e me achou, você me achou por onde? No Instagram? Pelo... Foi no Instagram. Massa. Mas aí, depois do Instagram, eu já comecei a te seguir por tudo. Pelo Facebook, pelo Telegram, por todas as outras redes sociais. E como é que era? Bom adesivos antes de você estar no curso e depois de você estar no curso. Antes, então, tava difícil. Então, a gente... Esse ano foi muito difícil. A gente tava com um faturamento ali em março, por exemplo, eu posso dizer, de quase zero. Né? E a gente teve um aumento de faturamento de mais de 700%, sabe? Então, é um antes e depois realmente muito relevante. Nossa! Foi muito, 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 assim. Então, a gente fala, sabe? Muita gratidão por tudo que a gente aprendeu e eu quero aprender muito mais. Quero fazer outros cursos, sabe? Porque a gente viu que isso não é um gasto, é um investimento na nossa empresa. E é aí que a gente pode crescer, é aí que a gente pode virar um boom, né? E esse negócio da SBT que você comentou ontem, eu tava ontem na live e você comentou, olha, eu sou só... Vai ser amanhã, não, essa semana... Eu sou só para ir para a SBT, eu falei, meu Deus, chama essa mulher? É verdade. É verdade. Essa semana tá sendo incrível pra gente, porque falar aqui na live contigo já tá sendo muito legal. E amanhã a SBT vai vir fazer uma entrevista com a gente de como a gente se reinventou na pandemia, quais foram as mudanças que a gente teve, né? Então, assim, essa semana tá sendo extraordinária, assim, aqui pra gente. Tá todo mundo soltando fogos. Nossa, que incrível. E mais incrível ainda é você olhar que você desistiu porque a sua história é muito linda. Eu não sei se tinha todo mundo aqui no início, né? Ela montou o negócio, ficou seis, sete anos com o negócio, desistiu, não tava feliz, desistiu do negócio, desistiu do seu sonho. Foi no mercado, encontrou trabalho. Com uma semana de pandemia, demitiram ela, mandaram ela voltar embora e ela voltou e entrou de cabeça no boom adesivos. E olha o sucesso que foi. Nossa, que orgulho, que coisa linda. Em sete anos, a gente pode dizer que nessa mesma época do ano, a gente nunca faturou como hoje, sabe? Então, assim, se a gente for parar pra pensar no início do ano, a gente tinha desistido. A gente já não tinha mais a boom, né? Então, nossa, foi... E hoje a gente tá com o mesmo brilho no olho, com a mesma vontade, com o mesmo gosto e apaixonado pela boom de novo. É muito lindo isso, né? E hoje trabalha você, seu marido e quem mais? Eu, meu marido e a gente tem mais a Paula que trabalha com a gente também. Pra dar conta de tudo. Isso, mas a gente já vai ter que precisar de mais gente, com certeza. A gente já tá construindo um espaço novo pra boom, já começamos da andamento e provavelmente a gente já tá assim, saturado, que a gente já não tá conseguindo mais abraçar tudo. Então, provavelmente a gente vai tá tendo que agregar mais pessoas ao nosso time, com certeza. Nossa, eu já quero ver vocês na mentoria. Eu quero escalar isso aí mais e mais. Sim, eu também, eu também, também quero, quero muito. Deixa eu abrir pra perguntas. Você acha que teria sido mais difícil se você não tivesse a nossa ajuda? Com certeza. Na real, ali, com a sua ajuda, como deu os nossos insights, assim, foi ali que eu pensei, tem, a gente tem que testar fazer isso, porque eu já fiz 20 minutos de cursos. Um pouquinho que tá cortando o seu rosto. A gente, peraí. Foi. A gente já fez um monte de cursos, de Instagram, de, enfim, de e-commerce, mas se a gente não colocar na prática também, não vai adiantar. E eu acho, eu gosto muito das suas dicas, que são coisas práticas. Você realmente fala o que tem que fazer, sabe? Então, isso, pra mim, tem que ser praticidade. Você fala e faz. Faça isso. E a gente fez isso e deu muito certo. Então, eu falo, só não vai, só não pode ganhar quem realmente não tá seguindo o que tu fala, ou que, enfim, alguém fale, porque, que saiba, né? Porque a gente seguindo exatamente o que tu fala, a gente tá só alavancando, sabe? E eu acho que, assim, é muito massa também a comunidade que a gente vai criando, né? Você vê outras pessoas tendo resultado e tendo sucesso como você. E aí, você fica correndo atrás pra poder conseguir ainda mais e ter mais e mais e mais resultado, né? Olha que massa. Já vou encomendar meus adesivos com a Buu. Olha que mara. Conta um pouquinho mais, assim. Você fez alguma campanha? O que que você fez? Primeira coisa, a gente foi investir num site que eu também tinha um bloqueio de investimento. Eu achava que era uma coisa muito cara. O nosso site hoje, ele ainda está como era antes, né? Então, a gente tá e já investiu e já estão estruturando o novo site. Porque eu consegui ver a importância disso também, né? De automatizar mais os processos. E outra coisa que eu aprendi contigo, que a gente faz muita venda pelo Instagram e pelo WhatsApp. Mas que a gente não pode depender disso, né? E isso foi uma coisa que você me ensinou. Eu não posso depender. Se dá com um pouco o Instagram e bloqueia, eu perco todas as minhas vendas, né? Então, eu não posso depender do Instagram ou de qualquer outra rede social que não seja a minha, né? Que não seja do meu domínio pra fazer essa venda. Então, isso você me ensinou também. A gente, sim, faz campanhas. Fez algumas campanhas. E eu queria... Agora estamos pensando muito na Black Friday, que é a próxima que vai vir. E... Mas foi há duas semanas atrás que a gente fez uma campanha desses adesivinhos aqui prontos. Que são, assim, ó. Do Oba, sua encomenda chegou. Ai, que lindo! A gente serve pra todas as marcas, né? Pra todo. Porque esse não tem... Ele não precisa ser personalizado. E você pode usar pra qualquer pessoa que vende online ou que vende até em loja, né? Enfim. E aí, a gente fez, há duas semanas atrás, a gente fez uma campanha com eles. A gente disponibilizou 200 kits. E a gente vendeu tudo em dois dias, assim. Então, pra nós foi bem legal. A gente fez uma campanha e vendeu 200 kits em dois dias, gente. 200 kits com 250. Cada kit tinha 250 adesivinhos, né? E aí, a gente vendeu tudo em dois dias. E a gente esperava vender pelo menos em uma semana. Então, foi bem legal. Essa foi a última campanha que a gente fez. E agora a gente tá pensando já na Black Friday. Que massa. Que massa, que massa, que massa, que massa. Olha o pessoal falando, é exatamente isso. Se eu perder meu Instagram, eu vou perder tudo. E as pessoas ficam muito vulneráveis e confortáveis com isso, né? Então, se a pessoa tem o Instagram e tem os seguidores lá, ele acha que ele tem tudo. Só que não. Você não tem tudo, né? Sim. Sim. E é exatamente isso. Esses dias, eu não sei... Eu acho que eu deixei de seguir. Algumas pessoas fizem uma limpa no Instagram. E ele também já me bloqueou pra algumas coisas. Porque eu tava com muitos seguidores ali. Eu vou deixar... Eu vou fazer uma limpa aqui pra aparecer quem eu quero que apareça aqui no meu... E aí, ele já me deu uma pausada. Então, eu vi... Ah, a gente não pode depender dele, somente dele. Ou do WhatsApp. Ou enfim. Porque não é. Então, ali... Mas isso foi muito do que você falou, sabe? Eu não tive isso. Não aprendi isso no meu... Só com a minha prática. Aprendi. Porque você me fez enxergar que a gente não pode depender. E aí, a gente começou a investir nesse site também. E olha que mais bonito ainda, né? Você começou, já montou um site. Já viu que você precisa de um melhor ainda. Já acelerou e já tá trocando pra ter uma plataforma que te atende. E aí, você ganha escala, né? Porque hoje você vende o produto... Exato. Que todo empreendedor quer. Todo mundo que é meu aluno pode ser seu cliente. Todo mundo que é meu aluno pode ser seu cliente. Inclusive, eu já tive vários... A gente já teve vários clientes... Inclusive, pede a Letícia. Manda uma mensagem pra Letícia. Pessoal, time que tá me escutando. Manda uma mensagem pra Letícia. Pra ela te colocar na nossa lista de fornecedores. Tá? Eu quero você... Ah, legal. Vou mandar. Ótimo. Perfeito. Perfeito. E o nosso site... A gente tem uma certa ainda dificuldade. Porque a gente vende produtos além de prontos. Mas a gente vende muita coisa personalizada. Então, a minha dificuldade ainda é no escalar... De escalar a venda com personalizados, né? Porque eu ainda tenho essas dúvidas. Mas, nossa... É o antes e o depois da Sabrina na nossa vida, assim, sabe? E se você tivesse que dar um desconto... Ou um desconto, perdão. Se você tivesse que dar um conselho pra alguém... Que conselho você daria hoje? Pra alguém que tá aqui vendo essa live nossa? É botar em prática, sabe? É começar. É não esperar. É não criar empecilhos pra... Ai, depois eu faço. Ai, mas eu preciso disso. A gente fez o que tinha com as coisas que a gente tinha. Fazer hoje com o que tem hoje. Sabe? Tudo bem que a gente trabalhava. Oi? Fazer hoje com o que tem hoje. Exatamente. Então, assim... Tudo bem que a gente trabalha com adesivos. E pode ter facilitado. Mas tu pegar um envelope, um papel cedo. Ou, sei lá... Ou colocar um mimozinho a mais. É um cheirinho, né? A gente até coloca um cheirinho nas nossas embalagens. É tudo coisa que não vai te custar. E que tu pode gerar muito mais. Então... E não só isso. Mas você dá tantas dicas. Que é só colocar em prática. E não esperar, né? Não postergar. Não ficar inventando desculpas. E é colocar a mão na massa e fazer acontecer. Outra coisa que tu disse que eu sempre falo aqui. Até pro meu marido. Que dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. Então, tipo... A gente trabalha das oito da manhã até a meia-noite. Quase todos os dias. E eu agradeço muito isso. Eu sei que, por enquanto, ainda tá bem bastante pra nós. Mas é isso que é... Eu dou meu sangue, por enquanto. Pra gente poder daqui um pouco... Né? Você consegue enxergar. Pra gente daqui um pouco ter uma equipe. Sim, consigo. É o meu sonho. E eu consigo enxergar a Bum bem mais longe do que ela tá hoje. E olha que incrível, né? Você que desistiu da Bum pra poder ir pro trabalho. Encontrar trabalho. Encontrou um trabalho que te demitiu com uma semana. Isso precisava acontecer pra você dedicar. Precisava. É isso que eu entendo também. Você entende isso? É isso que eu entendo também. Sim, eu entendo. No início, não. No início, eu... Nossa, me desesperei, né? Mas hoje eu entendo que foi necessário a gente dar essa pausa. A gente dar valor pra Bum também, sabe? Que por tanto tempo ela já tinha nos dado muita coisa. Mas foi importante eu sair, dar valor. Ver o que eu precisaria mudar. O que eu precisei me reinventar. E, nossa, hoje eu entendo que foi super importante. Agradeço a minha demissão no início do ano. E sabe o que acontece? Tem uma coisa muito forte que é... O seu resultado é proporcional à sua dedicação. Se você tá tendo esse resultado agora... É porque você de verdade se dedicou, né? Porque é aquela história que eu falo também. Como é que você faz? Batir a meta na empresa que você trabalhava e não batir as suas metas? Sim, sim, sim. Exatamente. É isso que tu tá dizendo, assim. A gente sabe também que a gente tá se dedicando muito, sabe? A gente sabe, a gente tá... Até, inclusive, a gente trouxe um espaço. E a gente tá fazendo um espaço de... Por conta... A gente tem dois filhos pequenos. E aí, eu e meu marido. E a Paula, né? Mas a gente tá montando um espaço na nossa casa mesmo. Pra gente poder ficar com os filhos que não têm aula, né? E trabalhar de casa. Porque a gente tá trabalhando meio que 24 horas por dia, assim. E tá tudo bem. Depois que a gente ganha dinheiro, a gente vai pra Disney. Exato! Exatamente. É isso aí. Sabe? A gente quer hoje fazer... A gente tem um objetivo. A gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente sabe que não é fácil pra chegar lá, né? Então, é isso aí. Uma pergunta que chegou aqui. Quantos pedidos você fazia antes de estar no curso comigo? Esse ano... A gente já teve bons momentos na BUM. Mas esse ano foi, como eu falei, foi bem difícil. Em março, a gente tava com 20 pedidos quase que no mês inteiro. Tá? No mês inteiro. Hoje, a gente tá fazendo uma média de 400, 500 pedidos no mês. Tá? Com um ticket médio de 300, 400 reais. Olha que lindo isso. Então, a gente... Olha que lindo. A gente teve uma evolução. Em março, a gente quase não teve em venda nenhuma, sabe? Eu quero vocês na mentoria, que eu quero ver vocês fazerem mil pedidos no mês. Eu também. Eu quero ver vocês fazerem mil pedidos no mês. Eu também quero. Quero muito. Até já me inscrevi lá no processo da mentoria. Olha, gratidão por ter vindo aqui contar a sua história. Já chorei. Já arrepiei. Quando sair a matéria na SBT, me manda. Manda pro meu time. Vou te mandar. Eu tô conversando com eles, que eu quero repostar, tá? Manda. Muito orgulho de você, do seu marido. Ah, obrigada. E um beijo grande pros seus filhos. Que dê tudo certo. Muito obrigada, Sabrina. E eu quero muito te entregar o troféu de mil pedidos no mês. Vamos, se Deus quiser. Muito obrigada, Sabrina. Eu te agradeço demais, assim, as dicas. E falo novamente pra quem tá aqui nos assistindo. Sigam, façam o curso e coloquem a mão na massa, que tudo vai dar certo. Só depende de você, né? Só depende da gente. E às vezes a gente só precisa de um caminho pra seguir, né? Só de um passo a passo. Sim. E foi o que aconteceu. Sim, exatamente. Você tava com tudo pronto. Faltava o caminho pra seguir. Sim. O jeito, né? Você atalhou, assim, o nosso caminho. Demais. Ai, beijo super grande pra você. Obrigada. Se alguém aqui também ficou com alguma dúvida, pode me chamar lá. Depois a gente conversa. Meus adesivos da Bum, que vai ajudar todo mundo que tá aqui. Eu vou postar, eu vou fazer todo mundo ir pra Bum. Isso aí. E time, bota a Bum lá na lista de fornecedor pra todo mundo. Ah, isso. Então tá. Beijão. Boas vendas pra todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.